O que deu no binário? De novo ou não? Buraco no binário. Vamos lá ver então o buraco, o tamanho do buraco no binário. Falando em buraco, falando em buraco. Dá pra chamar isso aqui de buraco ou não? Meu Deus do céu, eu não tinha visto essa imagem ainda. Só me avisaram aqui, é muito grande. O que que foi isso, minha gente? Sabe qual é essa rodovia aí? 135. Você já passou por ela ou não? É a SC-135, a no oeste. Olha o tamanho da cratera que abriu. Impressionante. Imagina você vem de carro, daqui a pouco a estrada se rompe. Impressionante. Felipe Bastos chegando comigo, direto do oeste, com todos os detalhes do que aconteceu. Tem previsão para consertar e liberar o trânsito na rodovia? A SC-135. Conta pra gente, Bastos. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Essas imagens aéreas que a gente pode ver agora do tamanho do estrago foram feitas pela Polícia Militar Rodoviária Estadual e mostram esse trecho da SC-135 na cidade de Rio das Antas, aqui no meio oeste do estado. A gente lembra que o município foi atingido por um tornado de categoria F0 ainda essa semana, que deixou um rastro de destruição por lá, viu? E a rodovia também foi atingida. Esse trecho fica entre Gramado e Ipomeia e abriu uma verdadeira cratera no asfalto. Esse trecho, claro, está totalmente interditado. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do estado informou que os serviços de restauração já foram começados pelo DINFRA, que vai fazer um trabalho paliativo, com previsão de liberação para o trânsito somente na próxima quarta-feira da semana que vem. Motoristas devem continuar usando rotas alternativas por Lebon Regis e Fraiburgo, por Macieira e Arroio 30, ou por estradas de chão. A gente lembra também que desvios por estradas de chão podem ser uma alternativa para os motoristas, mas eles não são recomendados também, principalmente para os caminhões, já que tem grande risco dos veículos atolarem, principalmente nessas estradas de chão. Uma cratera enorme que se abriu na rodovia e agora não se tem muito o que fazer, né, Fernando? Esperar que as obras comecem, na verdade, já começaram a ser realizadas, para aí sim, a partir de quarta-feira, o trânsito ser liberado nesse trecho. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.